Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Muitas pessoas me pediram para fazer esse vídeo aqui, ensinando a fazer as chapas de PVC. Então, aqui eu fiz de uma forma bem simples, bem prática, uma videoaula, um tutorial bem bacana para vocês, ensinando a fazer essas chapas de PVC de uma forma bem simples e rápida. Primeiro, nós vamos usar a chama do fogão, ou seja, o forno do fogão. Então, estou aqui com cano de PVC de 100 milímetros, equivalente a 4 polegadas, da marca Amanco. E aqui eu cortei o tamanho de 26 centímetros, que é um tamanho mais ou menos da folha A4, ou um pouquinho maior, mas é um tamanho bem bacana para você fazer as chapas de PVC. Então, aqui nós vamos cortar esse cano ao meio. Então, prontinho. Já cortei aqui ao meio. E lembrando que esse método de usar o fogão, o forno do fogão, é o mais prático, é o mais econômico também. E é o mais rápido também, que você pode fazer diversas chapas de PVC. Mas antes, é preciso você ligar o fogão, ligar o forno, já deixar pré-aquecido. E aqui você vai colocar o cano dentro do forno, mas é preciso você usar a luva de proteção, para não correr o risco de queimar, de queimar sua mão. E você deixa o cano lá dentro, esquentando. E aqui você já vai preparando, coloca uma cerâmica aqui na mesa, onde você vai fazer. Então, você usa uma cerâmica. Uma que vai ficar por baixo, e outra cerâmica que vai ficar por cima. Uma coisa importante, é que a cerâmica não pode ter rugosidades, e nenhuma superfície alta ou baixa. Ela tem que ser reta. Então, aqui o cano já vai abrindo. Lembrando que é de 1 a 3 minutos, que a chapa já começa a abrir. Então, o cano já começa a abrir, está quase pronto. E você tem que ficar acompanhando também, para ele não correr o risco de queimar. Então, prontinho. Depois de passados 2 minutos, ele já está na temperatura certa, aqui no... Na forma certa, está bem molinho. Agora, você coloca em cima da... Da cerâmica. Pressiona com a outra. E mais ou menos 1 minuto, já está prontinha a nossa chapa de PVC. Então, prontinho. Então, aí está pronta a nossa chapa. Ela ficou retinha, perfeita. Ficou excelente. Então, essa é a nossa chapa. Então, esse é o primeiro método que eu estou ensinando. E agora, vamos para o segundo método. O segundo método, que é usar o soprador térmico. Então, aqui, para você fazer esse processo, aqui eu já cortei o cano ao meio. Fiz o mesmo tamanho da outra, que é 26 centímetros. E agora, eu vou usar o soprador térmico. Esse soprador térmico que eu uso, ele é de 1.500 watts. Então, aqui, para você fazer esse processo, você tem que soprar ele ao meio. Para ter uma divisão. Então, você sopra ele ao meio, para ter a divisão, para você fazer as duas partes. E como o soprador térmico, ele não consegue distribuir muito calor em partes grandes, então, você vai dividir ao meio e fazer uma parte de cada vez. E aqui, você pode usar um toco, um toco de madeira, para ajudar a aquecer o cano. Então, você vai esquentando. Prontinho. Agora, vamos colocar aqui a cerâmica por cima, nessa primeira parte. Depois de um minuto, já está pronta. Então, observa que ficou muito bacana. E agora, vamos aquecer a outra parte. Esse método de usar o soprador térmico para fazer a chapa de PVC, é um pouquinho mais demorada do que a do forno, do fogão. Mas, se você não quiser usar o fogão, essa é uma ótima oportunidade de você fazer a chapa de PVC também. Então, está pronto. Depois de um minuto, está prontinha a nossa chapa de PVC. A chapa de PVC, quando você faz com soprador térmico, costuma ficar um pouco ondulada. Mas, isso é normal, porque o soprador térmico não consegue aquecer totalmente a chapa. Então, aí está as chapas. Eu fiz dois métodos para vocês. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que foi bem simples, bem fácil. Espero que vocês tenham aprendido a fazer a chapa de PVC. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.